É gente um pouquinho gelado. Um brilho de som engana a carioca, mas dá para aguentar este frio de 10 graus. Pedalar no meio de pedestres é. A tensão dobrada pôs, eles andam nas ciclovias com a cabeça e pensamentos na lua. Você conhece algum exercício mais fácil de praticar do que a caminhada? Ela não exige habilidade, é barata. Pode ser feito praticamente a qualquer hora do dia. Não tem restrição de idade e ainda pode ser feita dentro de casa se a pessoa tiver uma esteira. Para uma pessoa que não pratica nenhum tipo de esporte, uma caminhada de 10 minutos por dia já provoca efeitos perceptíveis ao corpo. Depois de apenas uma semana, além da melhora do condicionamento físico, as vantagens de caminhar para a saúde do corpo e da mente são muitas, e comprovadas pela ciência. É bom depois de umas boas pedaladas fazer uma caminhada. Espero que tenha gostado Pensamentos pedalando nas ciclovias com o tio carioca direto da Alemanha. Até o próximo vídeo. 10 km Workout out for a total of 44 minutes 6 seconds Pace for the last kilometer 4 minutes 11 seconds 10 segundos 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 Obrigado.